Amanhã é dia da egrégora quântica de cura, onde juntamente com a minha esposa Evelina nós emanamos 30 minutos da vibração poderosa de cura quântica, da reprogramação quântica celular. Então, quais são os benefícios da egrégora quântica de cura? Bom, os benefícios são muitos. A gente tem tido relatos extraordinários, pessoas que se recuperam mais rápido de cirurgia, pessoas que se abrem para uma nova possibilidade, que aumenta o seu campo de intencionalidade, a sua alegria interior, a sua percepção de que elas podem conseguir aquilo que elas querem, ou seja, autoconfiança, autoestima elevada, porque nós estamos trabalhando com elevação do nível de consciência. Então, é um trabalho poderoso, já reconhecido, que nós estamos fazendo uma vez por semana e você tem a oportunidade de fazer amanhã. E você fazendo amanhã, você além do atendimento, você vai ter ali um atendimento completo com Eveline, uma avaliação completa do nível de saúde, do nível de consciência e dos seus sete chakras, uma avaliação comentada, ela vai mandar essa avaliação para você pelo WhatsApp. Você vai também ter a possibilidade de receber três meses do meu programa Despertar Quântico, um vídeo diário, e essa semana você vai ganhar também o workshop Poder da Oração Quântica, um workshop poderoso para que você possa elevar a sua vibração também. Então, clica em algum lugar ou comente a Gregor, se você estiver no Chagrã, para receber o link e garantir sua vaga amanhã às 19 horas.